Obrigado por você estar por aqui em nosso canal Parábolas de Fé. Curta esse vídeo, comente, digite o seu amém e compartilhe. Isso faz com que essa mensagem do Santo Evangelho chegue para mais pessoas. Que esse vídeo possa aparecer para mais pessoas e corações. Então, curta, comente e compartilhe. E aproveite também para se inscrever no nosso canal Parábolas de Fé e ainda ativar o sininho. Pois assim, todos os dias às 6 horas da manhã, você vai receber o Evangelho aí na sua casa, no seu lar e começar o seu dia em oração. Se inscreva em nosso canal. Evangelho de hoje desta quinta-feira, dia 9 de abril. Hoje é a Missa do Lava Pés. O Evangelho é segundo São João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante uma ceia, quando o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus, sabendo Jesus que o Pai lhe colocara tudo nas mãos, e sabendo também que tinha vindo junto de Deus e para Deus estava voltando, ele se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que tinha na cintura. Chegou então a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu vais lavar os meus pés? Jesus respondeu, Você agora não entende o que eu estou fazendo. Mais tarde você entenderá. Pedro disse, Tu não vais lavar os meus pés nunca. Jesus respondeu, Se eu não o lavar, você não terá parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse, Quem já tomou banho só precisa lavar os pés, porque está todo limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem o iria trair, por isso é que disse, nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e lhes disse, Vocês entendem o que lhes tenho feito? Vocês me chamam o Mestre e o Senhor, e vocês têm razão, porque eu sou o mesmo. Pois bem, se eu lavei os pés de vocês, eu que sou o Senhor e o Mestre, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo, para que vocês façam do modo como eu fiz. A igreja abre o trido pascal com a última ceia de Jesus com seus discípulos e seguidores. Durante a ceia, Jesus lava os pés dos apóstolos. No Antigo Testamento, o dono da casa lavava os pés dos hóspedes em sinal de acolhida. A exemplo de Abraão, que acolheu Deus na figura dos três homens que o visitaram, Jesus, no gesto de lavar os pés dos discípulos, acolhe a toda a humanidade na casa do Pai. Lavar os pés é um símbolo de humildade, de serviço aos irmãos e às irmãs. Da Eucaristia, portanto, brota o serviço fraterno em favor daqueles que necessitam. O serviço ao nosso próximo não é algo secundário, mas é realmente necessário. Algo que o Mestre fez em favor dos discípulos e discípulas e disse para nós fazermos também a exemplo dele. Então, neste Santo Evangelho, antes ali da festa da Páscoa, Jesus já sabia que a sua hora tinha chegado. A hora de passar deste mundo para o Pai, para os braços do Pai. Ele, que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um grande ensinamento também para cada um de nós. Amar até o fim. Amar sempre. Não é amar um dia e amanhã desprezar. Ter isso no coração, que temos que amar todos os dias, em todos os momentos. E Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-o na cintura, colocou água ali na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, os enxugando com a toalha que tinha na cintura. E Pedro ficou meio sem entender. Mas, Senhor, o Senhor que vai lavar os meus pés? Não. Não, você não vai lavar os meus pés nunca. O que é isso? Ele se sentiu que Jesus estava se humilhando ali perante ele, mas Jesus disse, ora, se eu não lavar você, não vai ter parte comigo. Ah, e aí, então Pedro já mudou, né? Então não lava não só os pés, mas também a cabeça, as mãos. E Jesus disse que todos estão limpos já. Que aqueles que estão limpos, quem já tomou banho, só precisa lavar os pés. E Jesus ainda completa, né? Que nem todos estão limpos, porque ele sabia que Judas o iria trair. Então que hoje e sempre Jesus possa nos lavar, possa nos purificar, para termos parte com ele, assim como disse a Simão Pedro, se eu não o lavar, você não terá parte comigo. Permitamos que o Senhor nos purifique, nos lave, para termos parte com ele. Nos purifiquemos todos os dias. E também, a partir deste grande exemplo de Jesus, de lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos, ele que deu o exemplo para que a gente faça da mesma maneira, que possamos também servir o outro. Ter este espírito de serviço, assim como teve Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se o próprio Jesus não quer ser servido, mas veio para servir, para servir amor, misericórdia, por que nós estamos querendo ser servidos? Vamos também nos colocar a serviço, a serviço do próximo, do amor, da misericórdia, do perdão, e dar o primeiro passo para ir em direção ao próximo sempre, sabendo que, se estamos com Jesus, Ele vai nos ajudar, sempre, em todos os momentos, a nos colocarmos neste espírito de serviço ao nosso irmão. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão. E você gostou deste vídeo? Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário, escreva lá o seu amém. Fique à vontade para deixar o seu comentário e também compartilhar este vídeo. Isso faz com que o Evangelho, a Palavra de Deus, chegue para mais pessoas. E aproveite também e se inscreva em nosso canal, ative o sininho, porque todos os dias, às 6 horas da manhã, você vai receber o Evangelho comentado, aí no seu celular, no seu computador, tá bem? Então se inscreva em nosso canal e comece o dia, já às 6 horas da manhã, não há nada melhor do que começar o dia em oração, ouvindo a Palavra de Deus que fala ao nosso coração. Como eu disse, Jesus fala para cada um de nós no seu Evangelho, nos instrui, nos indica o caminho. Então, se inscreva em nosso canal, acompanhe a Palavra de Deus e que Deus abençoe muito a sua vida. e que Deus abençoe muito a sua vida.